Olá Bernatico, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho das progressivas que eu tô usando aqui no salão, tá? Gente, as meninas me mandam muita mensagem, Lili usa progressiva tal, Lili usa progressiva tal, usa progressiva que as meninas estão usando, mas vocês que me acompanham sabem, eu não sou muito de estar trazendo coisas que o pessoal tá naquela febre de estar usando. Eu geralmente espero aquela febre abaixar, pra poder vir trazer pra vocês, tá? E tem coisas, pra quem tem salão de beleza, que não compensa você comprar, principalmente na região que eu moro, que as pessoas não dão o devido valor ao seu trabalho. Então não adianta eu ir comprar uma progressiva de 300 reais, porque eu não vou ter esse lucro. Ainda mais quando as progressivas são de 500ml. Gente, tem cabelo? Eu falo assim, é... Pra eu comprar esse tipo de progressiva, eu tenho que usar no meu, testar no meu, tá? Mas, por quê? Tem cabelo que eu gasto meio litro de progressiva. É neste nível, tá? Então não compensa você dar 300 reais em uma progressiva, gastar ela toda em uma única pessoa, em uma única aplicação, certo? Pra ganhar 200, 180 conto. Então, não adianta. Sim, na região que eu moro, eu não posso cobrar uma progressiva de 250 reais, 300 reais, porque é complicado, tá? A maioria das meninas aqui trabalham na roça e são marisqueiras. Então, eu tenho que realmente me adequar da região que eu moro. Já vocês podem ser um pouco diferentes daqui. Em Salvador, eu tenho outros preços, outros valores. Em Salvador, as minhas progressivas, sei lá, ficam a partir de 150 reais, né? Vai por tamanho de cabelo, então eu posso colocar o preço de lá. Aqui, não tem como eu fazer isso. Mas vamos lá falar um pouquinho. Eu escolhi uma determinante marca, né? Pra eu trabalhar nesses últimos meses e também trazer novidade pra vocês. Quando eu resolvi pegar a paiola profissional, eu vi que tinha poucas resenhas desse produto no YouTube. E também eu conheci a paiola através de uma cliente que ela usa a biotina e colágeno. Então, através dela foi que eu conheci a marca, a paiola, por conta da biotina e colágeno. Comprei, testei e gostei. A biotina e colágeno, que é essa daqui, tem resenha no canal pra vocês dela, tá? Ela é uma das progressivas que eu gostei muito e meu cabelo se deu bastante. Foi uma que eu mais usei. Ela só dá, acho que, pra uma aplicação, certo? Eu vou comprar novamente outra dela. Porque foi que eu gostei. Gente, eu achei que ela deixou meu cabelo super oleoso. Então, pra quem tem um cabelo ressecado, oleosidade é tudo, tá? E em cabelo oleoso, eu não vi muito as meninas que eu usei, ela reclamando, não, que o cabelo ficou bastante mais oleoso. Mas no meu cabelo, que ele é ressecado, eu vi que realmente ela deixou o cabelo bastante oleoso. Calma aí, porque química não trata o cabelo, tá? Tire isso da sua cabeça. Ah, Lili, mas é uma máscara reconstrutora. Não trata. Você precisa fazer um tratamento. Progressiva e selagem, ela dá um falso tratamento. Ela alisa, ela transforma os fios, tá? Não é tratamento. Mas a biotina e colágeno, ela fala que é uma máscara reconstrutora, restaura, hidrata e protege. Ela contém ácido hidrolônico, ácido lácteo, biotina e colágeno. Essa aqui, realmente, não é que eu senti que ela deu um hidratado. Eu senti que ela deixou meu cabelo oleoso, né? E alisa horrores. Alisou bastante o meu cabelo. Então, essa aqui foi a primeira que eu usei da Paiola, que é a biotina. E, em seguida, eu comprei mais três, que são até daqui. Essa aqui é a selagem de abacate, né? Que já tem resenha pra vocês. Eu tô com a minha progressiva em dia, porque eu usei ela. E ela alisa muito. Por mais que eu falei até no dia pra vocês que eu fiz essa selagem, assim, com a maior preguiça do mundo, eu fiz de qualquer jeito. E eu percebi que, realmente, ela alisou bastante os fios. Mesmo eu fazendo de qualquer jeito, tá? Esse aqui, a selagem de abacate, mais esses dois, eu comprei pelo Mercado Livre. E eu comprei numa promoção que tinha, que eu trazia as três, né? E, se não me engano, acho que eu paguei 180, foi 200 reais nessa brincadeira. Progressiva de um litro, tá? Ela fala aqui que ela é selagem capilar, hidratação selada de abacate, enriquecida com óleo de abacate, óleo de girassol, manteiga de carité e aminoácidos. Ela fala que ela é sem formol, reduz o frizz, relinhamento dos fios, definição de cachos. Gente, eu vou ressaltar, novamente, essa relação aqui, definição de cachos. Tenham cuidado. Cachos, principalmente, quando você for fazer em casa, quando você for fazer no salão. Vou dizer uma coisa a vocês, cachoterapia não é química, porque eu vejo muitos cabeleiros aí vendendo cachoterapia como química. Cachoterapia no meu salão é tratamento. O que eu faço em relação a cabelo cacheado é definição de cachos e eu faço também pra poder descer mais os cachos. Isso eu faço em cabelo de cliente, recomendando-se fazer a cada seis meses e não usar chapinha. E se for usar chapinha, não usa na temperatura máxima, para não ter o alisamento dos fios. Eu vejo muitas meninas reclamando que, ah, eu fui pro salão, meu cabelo alisou. Porque definição de cachos, como eu estava falando, pra definição de cachos, eu não uso selagem e nem progressiva. Porque o teor de alisamento é maior. Então eu uso, geralmente, um botox para essa definição de cachos ou soltura de cachos, tá? Eu confio mais em usar um botox do que fazer isso com selagem ou com progressiva. Mas essa selagem aqui, ela é pra todo tipo de cabelo. Mas quem usa ENE, Tio Bicolato, Guarnidina, o fabricante fala que não é compatível, gente. Mas eu sei que vocês são teimosas. Então, se for usar, se vocês usam ENE ou qualquer outro tipo de química, dá um intervalo pra poder estar usando um outro alisamento. Quando eu falo intervalo, não é, eu vou ficar um mês sem ENE? Vai. Vai ficar um mês sem ENE pra poder usar um outro alisamento. Depois que você usar esse alisamento, pode ser uma progressiva, pode ser uma selagem, você vai ficar mais um mês sem usar pra poder usar novamente o ENE. Dá um intervalo entre as químicas. E só usa quando o cabelo estiver saudável, tá? Tiver com queda, tiver com quebra, não usa a química porque vai piorar mais ainda essas condições. E sempre tem que ter um tratamento depois da química. Ah, Lili, eu lavo meu cabelo e faço uma química antes da progressiva. Não adianta. Se você fazer como eu faço, eu faço uma semana de tratamento no meu cabelo antes de fazer a progressiva. Mas no dia da progressiva, eu não faço tratamento nenhum porque é perda de tempo. Eu lavo meu cabelo com antirresíduo normal e aplico o produto. Se tiver, aí o que é que eu faço no meu cabelo? Eu deixo sempre pro outro dia que eu lavo o cabelo e hidrato, tá? Essa aqui é essa laje da Paiola, de apacate. Super boa, gostei muito. E essas duas aqui é a Cintin. Essa aqui é a Pratio, que é pra cabelos loiros, que pode ser usada também em qualquer cor de cabelo, tá? Mas ela fala que ela é pra cabelo loiro. E essa daqui, né? Que é a normal. É a máscara Uta Premium Bioplastia Capilar. Ela contém manteiga de carité, proteínas da seda. E essa daqui é a Bioplastia Capilar, efeito platinado. Indicada pra cabelos loiros, grisalhos e descoloridos. É manteiga de carité, proteína da seda, né? Que é essas duas aqui, belezinha. Também é sem formol, a base de aminoácidos. Não me pergunte porque eu não sei quais são os ácidos, tá? Neste nível. Então, essa aqui é uma dica que eu queria fazer pra vocês. Os produtos que eu estou trabalhando ultimamente, tá? São essas quatro, tá? Da Paiola Profissional. Gostei muito de estar trabalhando com elas. Super vale a pena, tá? E uma coisa. Quando eu uso progressivo pra cabelo loiro, é clientes que têm cabelos brancos, tá? E loiras. Mas, você pode usar pra quem tem cabelo preto, porque não vai alterar a cor. Pra quem tem cabelo vermelho, porque não vai alterar a cor. O desbotamento do cabelo é causado tanto pela química, e também, principalmente, com a temperatura da prancha. Então, quanto mais elevada a temperatura da prancha, mais o cabelo vai desbotar. E, tenha ciência, cada cabelo tem uma temperatura certa. Eu não vou pegar um cabelo loiro e colocar 230, 480 Fahrenheit, porque eu vou acabar com esse cabelo. Então, eu tenho que ver que, realmente, qual é a temperatura certa. Diquinha pra vocês, os produtos que eu tô usando para alisamento, que é da Paiola Profissional. E, gente, vocês podem comprar elas pelo site ou pelo Mercado Livre. As minhas eu comprei pelo Mercado Livre, né? E super confiável. Deu super certo, tá bom? Então, essa é a dica. Se gostou, já sabe, né? Dá like, se inscreve no canal, ativa esta bendita sineta. E, se vocês já usaram qualquer um desses produtos, deixa aqui nos comentários, pra eu saber a opinião de vocês. Então, é isso aí. Um beijo e um cheiro que eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.